Na sessão desta quarta-feira, dia 8 de novembro, o deputado Altair Silva ocupou a tribuna para criticar algumas questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que de acordo com ele, apresentam críticas ao agronegócio. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeada por apropriação de áreas devolutas, sonegação de impostos federais, incorporação de exportação ilegal, desoneração dos setores produtivos, flexibilização da legislação ambiental. Ou seja, quero colocar na cabeça de mais de 4 milhões de brasileiros que estão lá trabalhando, que quem produz alimento ou é sonegador, ou se apropria, ou exporta em legal, ou é beneficiado por desoneração, ou flexibiliza a legislação ambiental. Gente, o agronegócio é a atividade que mais gera emprego nesse país. E o agronegócio não despreza nenhum trabalhador. Quem despreza é o Ministério da Educação, fazendo o Enem com essas prerrogativas. Isso sim é desprezo ao trabalhador. O deputado Antídio Lunelli elogiou o pacote de projetos de lei apresentado na semana passada pelo governo do Estado e destacou, entre outras iniciativas, a matéria que trata da previdência dos servidores públicos. Eu vejo como extrema importância que esta Casa se debruce sobre as iniciativas com celeridade e espírito público. Nós temos que ajudar a modernizar Santa Catarina e a trabalhar para equilibrar as contas do Estado. E não há dúvidas de que as propostas apresentadas pelo governador Jorginho Melo colaboram para isso. O Legislativo pode e deve debater alternativas, pois há possibilidade de que, juntos, nós possamos melhorar ainda mais os projetos de lei. Mas, para cada proposta de alteração que possamos fazer, temos que calcular bem os impactos que nossas medidas poderão causar. A questão da previdência, por exemplo, hoje, com o déficit anual que nós temos, são R$ 6 bilhões ao ano. Sim, R$ 6 bilhões ao ano que acabam tendo que ser custeados pelo contribuinte catarinense. O deputado Marquito ocupou a tribuna para defender a garantia da CONCAP pública e a valorização dos trabalhadores da empresa. A Companhia de Melhoramentos da Capital é responsável pela limpeza urbana e coleta de resíduos e, atualmente, está em greve. Uma argumentação sempre usada, ah, mas lá tem muitos super salários, lá tem pessoas privilegiadas. Acontece que tem um grupo muito pequeno, muito reduzido, que não alcança nem 5% da totalidade dos trabalhadores, que acabaram com as suas estruturas e com também as interferências políticas que aconteceram naquela companhia, tendo salários altos, obviamente. Porém, a grande massa, a grande parte dos trabalhadores ganha salários entre R$ 2 mil e R$ 3 mil e R$ 500. Essa é a grande realidade. Trabalhadores que, muitas vezes, acabam fazendo um trabalho mais do que comunitário, trabalhadores que precisam ser valorizados, inclusive. Atualmente, a CONCAP não realiza mais a coleta de resíduos em toda a cidade. Hoje, a parte continental e a parte do norte da ilha já são realizadas por empresas terceiras, por contratos temporários. Hoje, também, a CONCAP não realiza mais a varrição e a limpeza urbana em toda a cidade. Tem outros contratos terceirizados sendo realizados. O fato é que esses serviços terceiros e esses serviços contratados, eles diminuem a participação das pessoas na coleta seletiva, eles diminuem a participação da população nos programas de reciclagem, de compostagem. Portanto, eles aumentam o envio para o aterro, aumentam o custo geral do município. Eu faço essa fala, senhoras e senhores, para dizer da importância de se ter um serviço público, como a CONCAP, realizada pelos trabalhadores da CONCAP, na valorização dos resíduos sólidos. Já o deputado doutor Vicente Caropreso criticou o andamento de obras rodoviárias consideradas importantes para a região norte de Santa Catarina. Nós estamos de olho na duplicação da BR-280. Acabo sendo chato com esse assunto, mas eu vou até as últimas consequências para cobrar de quem está sendo pago e ganhando em dia, recebendo em dia, que é a empresa lá que está fazendo essa segunda parte. E, principalmente, eu estou me referindo à ponte do portal que une Guaramirim a Jaraguá do Sul. Está mais uma vez parada, alguns dias, tinha uma meia dúzia de pessoas lá, uma obra portentosa que não sai, que não sai e a coisa não evolui. O viaduto do Guamiranga também, simplesmente, não há vestígios de obra e nós estamos preocupados com essa situação. SC-108, ou que uma ou que outra empresa façam essa obra da SC-108, que nós tiramos da gaveta a partir do ano de 2021, para que pudesse ser reincluída como prioridade do Estado. Então, a gente pede também para a Procuradoria do Estado, para que ela ajude a resolver essa importante questão. Da mesma forma, a novela da Costa dos Encantos. Nós tivemos uma audiência pública, recentemente, e continuou a mesma coisa. O Ministério Público Federal foi muito taxativo. Não vai ajudar se o governo do Estado não cumprir uma série de exigências de estudos ambientais amplos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti